Olá, princesas! Olá, príncipes! Tudo bem com vocês? Pessoal, chegou meu bebê reborn e dessa daqui eu não fiz. Eu já vi que aí, ó, e tá escrito o quê? Eu não sei, mas vamos abrir que eu tô muito ansiosa, mas pera, eu vou só pegar uma tesourinha pra nos ajudar. Aqui, gente, desculpa, não tá aparecendo muito, e eu tô muito, 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 filhinha. Deixa eu ver aqui, meu bebê reborn, que chegou, ó só. Eu não me importo com o papel, não me importo, só me importo com ele. Ai, bonito, bonito. Ai, gente, eu não consigo abrir. Como é que eu abro isso aqui? Aqui, tô tão ansiosa que eu não sei nem como abrir o negócio. Peraí, vamos partir aqui ao meio, né, pra gente conseguir... Gente, pra ver como é, pessoal, hoje eu tenho um pulinho aqui, bonito. Bonito não, né, de plástico. E aí, como é que se tira isso? Ai, eu tô tudo com a pesquisa da branca. Ai, gente, desculpa. Tá aí com vocês, tá? Um, dois, três, e... Eita. Ai, não dá pra vocês. Deixa eu chegar só um pouquinho, mas pra cá, pra... Ai, que lindo, tá papeles, eita. Aqui, ó. Aqui. Ai, que lindo. Ó, tudo no papel de seda, claro. Ai, tem papel bolha aí. E eu acho que aqui é ela. Aqui tem a bolsinha, né? Que tá pesando. Olha só que linda. E essa BBB, gente, vem com 20 itens. Hum, e é cheirosa, hein? Tem alguma coisa aqui? Não. Olha só, vem esse kit, mas eu só vou mostrar no vídeo de detalhes, hein? E já vem ela. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que lindo. Que lindo. Ai, gente. E olha só. Ai, é papel bolha. Plástico bolha, né? Ai. Ai, eu tô muito ansiedade que a pessoa nem sabe por onde abrir. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Quando eu abrir, tipo, que vem uma fotinho. Eu vou mandar alguém aqui. Aqui vem. Não, não vem. Tem esse negócio aqui, ó. Vamos ver. Ai, como é que se abre essa minha BBB? Tá complicadinha, hein, Fia? Hã? A gente tem tijera com isso aqui, né? Ai, onde eu sou? Olha. Espera que eu já tô tirando ela da mão. Ai, que lindo. Vamos lá. Ela chora. Ela chora. Vamos lá. Ai, que lindo. Ela é muito linda. Olha isso. Não, olha só essa criança. Ela é muito pesadinha, gente. Olha só. Que fofa. Ai. Vamos tirar o meu rosto. Ai, pera. Tem que ser com o meu rosto. Eita. Que é fio a fio. Essa criança é muito cabeludinha. Oi, gente. Eu já tenho uma filha. Ai, ela já tá aqui com uma chupetinha. A imã. Olha só, gente. Que bonita. Ela é de pano, de tecido, como vocês já podem ver. Ela tem a franjinha, gente. Eu também tenho. Essa criança é muito linda. Olha só. Muito bonitinha. Ela vem com uma calça. Ai, gente. Calça pra BB Reborn. Muito bom. Muito bom. Olha só esse sapatinho. É muito bom, gente. Porque eu quase não encontro calça pra criança, sabe? E essa criança veio com calça. E como eu disse, ela é muito pesada. Mas então, pessoal. É aqui que eu vou terminando. Um beijo e... Tchau, gente. Tchau, gente.